Nem liga, se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é louco Se a janela vai tremer na rua toda Descobre minha lomba Fulta-se a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu ela é bonita Descobre minha lomba Fulta-se a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Essa porra de dor de mim se pode esperar Tudo menos isso que cê tá pensando agora em um resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desprazer e a aurora É como um beijo com gostinho de pódica O som dos paletões Ter como maior medo a rotina metódica E vi que o segredo de uma vida sólida É quebrar a estatística, deixa o mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuva Que a lama atrapalhava e o sol insistia em brilhar A vida amedrontava mais do que a viela escura Mas me provoca loucura, é só mais uma dadiva Se o corpo de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pra as quatro é louco Se a janela vai tremer na rua toda Descobre minha lomba Fulta-se a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu ela é bonita Descobre minha lomba Fulta-se a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu ela é bonita Descobre minha lomba Não tem pra ser, mas pra ser bem sincero Não sei o que cê acha, mas sei bem o que quer Vou atrás do que importa, outra parte eu espero Hoje ganho o mundo e depois de pôr de amarelo Beba-se a sonha, fulta-se a insônia A gente aprende, a gente apanha Bagulho de trás é Babilônia Mais um residente dessa longa vida cigana Caralho Partiu pro dia seguinte, vai desculpando Minha lomba é de um insano, fim de semana Carreta tripulada, firma muda de cena Incerto de perder no jogo quando na manja se ganha Seu corpo de trás vira rei Seu já repite várias vezes esse som Daqui pras quatro é louco Seu janela vai temer na lua toda Descobre minha lomba Fulta-se a insônia Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu, ela é bonita Descobre minha lomba Fulta-se a insônia Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu, ela é bonita E por que de nada